Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje nós vamos ser idiota. É, vamos ser idiota. Nós vamos pegar muito diamante. O meu plano é tentar chegar a dois packs de minério diamante porque eu quero fazer uma torre gigantesca de minérios. Aliás, de diamante. Porque num projeto futuro eu vou precisar de muito diamante e também porque eu tenho alguns planinhos que usam diamante. Então eu acho que seria uma boa a gente fazer isso. E se vocês quiserem muito, eu posso ir atrás de fazer um beacon completo de diamante. Mas vocês têm que comentar aí embaixo pra eu saber, beleza? Porém, pra fazer isso vai ser um pouquinho difícil. Mas vamos nos preparar porque eu quero fazer isso e hoje, em um único dia. Tá, como a maioria de vocês não me segue no Instagram, vocês não estão ligados, mas eu não estava em casa. Que eu fiquei uma semana fora de casa. Na real, eu gravei vídeo por isso que estava sendo vídeo no canal, mas eu fiquei um tempo offline. Então, meio que assim, a vila deu uma mudada nesse tempo. Ó, nasceu uma loja da Apple e nasceu uma estátua muito louca. A loja da Apple, eu não tenho certeza, mas eu acho que é do Apu. Mas eu não entendi pra que que serve, então depois eu vou conversar com ele, que eu tô curioso. E esses negócios aqui do Delete, eu achei muito legal. E também apareceu uma... Esse negócio aqui, eu não sei o nome não. Apareceu esse negócio aqui, bem bonito por sinal. Aliás, eu acho que não precisa comentar, mas é importante. Pô, mano. Não era isso que eu queria comentar. Então, continuando. Eu acho que é importante comentar uma coisa. Como eu falei pra vocês, eu fiquei cinco dias fora. Mas é muito importante, porque eu tava de mascrinha, me protegendo do coronga. E algumas pessoas podem falar. Ah, fica em casa. Calma. A moça lá do avião falou que é importante eu ter viajado. Porque, graças a eu e as outras pessoas que pegaram o avião, eles puderam fazer a viagem e assim levar medicamentos pra outros lugares do Brasil. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu fiz uma coisa que eu tinha que fazer, eu ajudei e me protegi, obviamente, né? Então, se você tiver que sair, mano, usa mascrinha e usa arco em gel, tá bom? Enfim, continuando aqui, no último episódio, nós fizemos a nossa mais nova sala de baús. Eu gostei bastante. Dei uma linda nos comentários com algumas sugestões. Gostei bastante dos comentários. Vou mudar algumas coisas que vocês falaram. Vou acrescentar outras que vocês falaram. E é isso aí. Também comentaram em dedos pro round de entrada. Gostei, mas não vou fazer isso por agora. Hoje nós vamos pegar os diamantes. E, bom, como vai ser uma coisa que vai demorar, eu acho que não é uma boa enrola. Então, vamos pensar tudo que a gente precisa ter pra minerar em paz. E vamos logo pra isso. A primeira coisa é comida, que já tá acabando. Bom, se tudo der muito certo, é pra eu ter esmeralda aqui. E com isso eu já posso comprar as comidas, né? Do villager. Também tem o villager do The Letty, etc. Nananana, sabe? Esmeralda, só três. Tá. Por favor, cenoura dourada. Nossa! Nossa! Precisamos do mercado aqui. Não, não. Estamos feitos agora. Não tem que se preocupar mais em nada. A próxima coisa é se preparar pra ir, porque sempre precisa de muita coisa. A gente pode precisar de fornalha. Vou levar umas seis. Tá bom. Ótimo, acho. Crafting table. Vou levar umas quatro. É porque às vezes eu vou quebrar e não vou querer pegar. Tenho todas as ferramentas básicas, legal. Eu vou levar o ender chest e tem bastante caixa chuker aqui, caso eu precise. Isso é bom. Vou levar só 14 carvão, porque a gente pega carvão lá no caminho. Não vai precisar. Na real, nem vou levar carvão. Lembrei, vamos precisar de madeira. Sempre falta madeira na hora de minerar e é muito cheio a ter que pegar. Mas ainda bem que nós temos madeira pra beber. Cadê? Aqui, ó. Tem uma chuker. Uma chuker. E de madeira. Ah, vamos deixar lá, que a gente pega no ender chest e precisar. Não tem porque ficar gastando espaço. Tá bom. E por último, mas não menos importante, precisamos de uma cama, porque eu não sei onde tá a minha. Tá, eu acredito que se eu abrir esse daqui, vai ter lã roxa pra fazer a nossa cama de novo, já que a gente tá sem ela. Tá bom. Cadê as madeiras? Um. Vamos fazer uma madeira de cada. Dois e três. Pronto. Enfim, acho que isso aqui é tudo que a gente vai precisar pra minerar. Agora só falta pegar o item secreto que ninguém sabia. Ele tá mais ou menos aqui, nessa chuker box escondida. Bom, nesse momento eu estou. Eu tô gravando com muita pessoa vendo, sabe? Tipo, eu tô lá no sitezinho roxo, que é MGGJ. Se você pesquisar, o editor tá botando aí na tela. Enfim, e só o pessoal que tá aqui assistindo vai ter a chance de tentar adivinhar o item, que é... Vai lá, vamos ver se alguém acerta. Segui... Eu falo o nome na live, se... Não. Eu falo o nome no vídeo de você acertar. Vai, vai, vai. Tenta acertar alguém. Bicon? Não. Nederito? Não. Diamante? Não. A pessoa que acertou foi o Pedrinho FF, que é picareta. Eu tenho uma picareta secreta aqui, de nederito, com fortuna 3, durabilidade 3, eficiência 5 e remendo. Eu sei que eu já tenho uma aqui, mas agora eu tenho duas. Eu também já tenho a de toque suave. Bom, vamos ver se consigo gastar essas duas aqui hoje. E essa daqui talvez também, não sei. Talvez eu pego de uma de toque suave, né? Se é uma boa, não sei. Enfim, essa aqui era a minha chuker box secreta. Quem sabe eu coloco outro segredo nela em breve, mas por agora não. Vamos deixar ela assim. Ó, vou deixar ela assim. Pronto. E quando ela estiver totalmente tampada, é que tem alguma coisa secreta. Daí vamos ver se alguém acerta. Aliás, faltou uma coisa. Deixa eu vir aqui, ó. No meu cofre ultra secreto. FBI aprova. Pegar minhas únicas esmeraldinhas aqui. Ó, no último vídeo, eu fiz uma oferenda pra vocês, pra vocês deixarem o like. E pegou bastante like. Pegou, acho que 15 mil. Então, vamos fazer outra oferenda com os últimos minérios que me restam nesse vídeo aqui. E daí a gente pode começar a aumentar a brincadeira no próximo, se vocês continuarem com essa brincadeira. Então, ó, eu, LGJ, sacrifico todas as minhas esmeraldas em troca do vosso like. Blá, 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 blá. Ó, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora voar pra minerar. Ó, gente, que legal. Essa parte que é meio bugada do mapa, né, ó, ali da parte bugada. E tem uma vila que voa. Eu acho que eu não mostrei no vídeo pra vocês, mas deixa eu dar uma andadinha melhor aqui. Deixa eu parar em cima de alguma coisa. Ó, tem grama em cima da árvore aqui, ó, o bloco de caminho. E aí tem os villageiros ali, ó, tudo meio bugado, ó, estranho, ó. Tudo bugadaço, a casa cortada no meio, tem as partes da ilha voando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, que bonitinho a gente trabalhando. Ó, tudo cagadão aqui o negócio. Olha aqui que legal a água. Água toda bugada aqui, um bloco pra baixo, ele sobe um. É bem estranho, não lembro que não. Olha, é tudo estranho. Tem areia voando aqui. Os caras cavam um chunk reto aqui, né, isso que é mais legal, ó. Tem que cavar no reto, daqui fica normal. Tem ali tudo voando. Vamos ali na parte voando. Nossa, olha que... Mas é muito estranho mesmo isso, sabe? Tem um bloco ali voando. Aquele é bloco de caminho? É. Parece que eu vou cair no infinito do nada. Olha essa cana. Tá bom, eu achei um lugar pra gente começar a nossa mineração. Tava olhando aqui e achei mais uma parte totalmente destroçada. E eu acho que é por aqui. Ai, não é aqui não, eu tô do outro lado. Aqui. Aqui vai ter uma mina abandonada, eu acho. Eu espero. Tá, eu consegui perder a mina abandonada na minha frente. E eu vou me afogar. Eu acho que tá ali. Enfim, vou começar a minha mineração aqui nessa mina abandonada. Porque a gente vai botar bem baixo e também porque é um chunk todo bugado. Eu quero ver o que tem nele. Nossa, olha que estranha essa vista. Tipo, isso aqui dá pra fazer esse bagulho d'água aqui, mas é estranho mesmo assim. Olha. Aí, eu tô. Isso aqui tá me criando vontade de criar um mundo submerso. Parece legal a ideia. Comentem aí o que vocês acham. Agora o que eu vou fazer é explorar esse lugar aqui até achar uma descida pra uma altura bem baixa e começar. Uh, achou uma cavernona. Deixa a lava cair só pra dar mais ilumin... Nossa. Olha o tamanho da caverna. Deixa a lava cair que ela vai iluminar, devem ajudar a ver as coisas. Ok. Ai, não, 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 não. Tá. A lava já desceu. Já deu uma abridinha aqui na caverna. Oi, Enderman. Agora eu tenho bastante lugar pra decidir qual que vai ser o que eu vou minerar. Nossa, bem... Olha que diferente isso aqui. Ai, sei lá. Tudo estranho. Pegar o orinho aqui. O que mais a gente tá aqui? 20? Não, tem que descer mais. Vamos voltar lá, que lado vai pra descer. Tá bom. Temos um rio de lava aqui. Que altura que ele tá? 19. Aqui não vai ter diamante ainda. Vou andar pela beirada dele aqui pra ver se eu acho alguma outra caverna, alguma saída, sei lá. É, não vai ter não. Bom, mas tinha outro caminho pro outro lado lá. Vamos ver também. Aqui. Ó, aqui é uma descida. Tá, aqui já começa a subir de novo, então não quero. E aqui desce. Que altura que é aqui? 15. Ó, tamo mais perto do que a gente quer. Por que tem... Ah, tem um spawner aqui. Pros baús bugar, obviamente, né? Legal. Eu não sei se tem esse disco já. Acho que eu já tenho. Ah, eu já tenho esses dois. É literalmente os dois que eu tenho. Mas legal, mas legal, mas legal, mas legal. Então eu não vou levar. Hehe, é só pra dar XP. Tá bom, me decidi e eu acho que eu vou começar a fazer minha mineração aqui. Já que eu tô de... Tô na camada 11, eu vou fazer um túnel aqui e vou começar a cavar reto aqui. Esse é o meu plano. E ó, já chamou um tono de coisa. O problema é o seguinte, eu preciso de muito diamante e eu não achei nenhum até agora. Então vai dar um certo trabalho. Então deixa eu aproveitar aqui e deixar algumas coisas pré-prontas no meu inventário. Exemplo, pra fazer bloco dos minérios que eu pegar, pra tipo, já ir compactando tudo o que dera. Já ajuda bastante. Bom, eu vou deixar meu inventário assim pra ir coletando minério. E depois que eu conseguir diamante ou outra coisa, eu vou colocando aqui até preencher todos os espaços. E daí eu vou pegar pedra não, eu não quero pegar pedra. Enfim, por agora, a única coisa que eu tenho que fazer é minerar. Então vamos ver o que vai acontecendo aqui e daqui um tempo eu volto. Eu sei que vocês querem ouvir, então eu vou falar, vai. Bum, bum, timelapse. Tá, gente, é o seguinte. Mineramos bastante e meu inventário tá começando a virar um problema. Tô pensando em criar algum método de organização pra ficar um pouquinho mais simples. Bom, eu coloquei todas as minhas ferramentas aqui, os meus bugigangas, né? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é mais tocha, que eu tô vendo que tá acabando aqui já. Tá, 23 carvões. 21, 22, 26. Mas deu certinho a conta. Esses três aqui, ó, vai pra vala. Saia. Tá, fizemos tochas. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos dar uma organizada. Tipo, uma shulker pra carvão. Cadê a shulker do carvão aqui? Uma shulker pra redstone, que vai ser essa daqui. E a do lápis lazuli vem junto. Eu vou deixar a do lápis lazuli junto. Tá, essa aqui vai ser a do ferro junto com o ouro. E diamante eu vou deixar no inventário. Tá, assim eu acho que fica um pouco mais fácil de organizar meus itens. Pode ser uma ideia boa. É. Tá, eu só vou pegar pelo menos um desse daqui. Um desse daqui. Um desse daqui. E um desse daqui. É isso? É isso. Minha shulker box de pra carvão com meus itens. Vem pra cá. Vai cá, mano. Minha crafting shables. Vem pra cá. E o ender chest. Vem pra cá. Na real, eu vou pegar mais tocha. Pronto. Agora a gente tem praticamente tudo que a gente pode precisar no nosso inventário pra minerar em paz. No rolê, é que tá faltando minéria de esmeralda. Eu queria achar. Não vou mentir, não. Enfim. Vamos continuar aqui que agora a gente deu uma organizada e fica mais fácil de minerar, né? Tá. Passou um bom tempo aqui. E eu não tô achando quase nada de diamante. Decidi trocar de lugar. E olha o que eu achei. Mais uma vila flutuante. Toda bugada. Com areia vua. Isso que é areia? Ah, não quero. Olha, olha, olha. Olha, olha que legal. O mapa da Irmandade é peculiar, né, gente? Vocês não acham nenhum mapa igual assim, ó. Neve com deserto. Um do lado do outro. Coisa que não era pra existir. E bugadaço. Olha. Mano, qual que é sentido? Sério? Não faz nem sentido. O que que tá ali? Enfim. Vamos continuar voando. Os caras falando que é de Pweb aqui. Vamos continuar voando aqui e ver se eu acho algum lugar legal pra minerar. E mais deserto, né? Óbvio. Tá bom. Achamos um pântano aqui. E tava todo mundo aqui me enchendo o saco pra minerar no pântano. Vamos descer aqui e vamos ver se esse bioma tem alguma coisa pra nos oferecer, né? Uma caverninha também seria bom pra não ter que descer minerando, né? Eita, olha. Caverninha? Cavernona? Tá. Tamo aqui no bioma de pântano. Vamos descer até a camada 13 e daí a gente começa esse negócio aqui. Vamos ver se realmente vai ser bom ou não. Tá bom. Então, 15, 14, 13, 12, 11. Eu falei aquela hora outra coisa, mas eu gosto de minerar na 11. Tá. Vamos dar uma mineradinha aqui por algum tempo. Dentro do bioma, é claro. E vamos ver se a gente acha que a gente tá precisando aqui, que é os diamantes, né? Enfim. Ah, sério? Não, gente. Sério. Eu escolhi o pior dia possível pra querer achar diamante. Porque olha isso daqui. Redstone, lápis azul, ferro e carvão, tudo junto, encostado. E nem um diamante. Capaz, ele tem um diamante aqui embaixo da lava. Eu vou tampar, eu vou tampar. Superstição, superstição, superstição. Vou tampar, vou tampar, vou tampar. Tô louco, tô louco. Eu acho que tem diamante aqui. Eu suspeito, sinto. Vai ter, vai ter. Fica vendo. Vai ter, vai ter, vai ter. Pode ficar tranquilo. Não vai por bem, vai por mal. Nossa, olha, gente. Tinha uma florzinha. É pra dar esperança, né? Aquilo ali. Ah, eu sei que isso aqui é um sinal que eu vou achar diamante. Quer ver? Ó, eu vou achando diamante em 3, 2, 1. Calma aí. Agora... Ah! Não achei. Olha só quem é um diamante. Cadê que isso aqui? É um spawner? Olha já a boa, vai ter diamante. Olha a boa, vai ter diamante. Achamos, achamos. Achamos diamante, o que importa. Como a gente achou? Não mula. Aqui, pode que a gente achou. Tá bom. Voei bastante procurando uma ravina. Achei uma. Não tinha nada nela. Cavei pra baixo. Estamos no menos 9.792. A nossa base é lá pro 0,0. Mas, então, é bom. Eu vou minerar esses 9 mil blocos pra frente. Até achar alguma coisa. Aliás, vou dar uma mineradinha em off. Tá, gente. Tô minerando muito. Tava lá no 9.700. Agora tô no 8.400. Tamo andando. Tamo aqui com o Delete, dá um oi. Sai, galerinha do YouTube. Aqui, ó. Ele vai gravar vídeo dele de irmandade aqui. É, ar vivo também, né? Eu tô aqui com o meu também, ar vivo, né? Ar vivo. Ar vivo. Tá, não sei. Cadê? Ó, e daí foi o seguinte que eu disse de fazer. Deixei um montão de minério normal aqui no meu inventário. O carvão eu deixei aqui só pra casa, não precisa fazer tocha. E eu vou minerar reto. Eu parei de pegar todo tipo de minério. Eu só quero diamante. Pra não ficar um trilhão de horas de vídeo só cavando reto, que ia ficar chato. Eu vou fazer o seguinte. Vou parar de gravar, mas pra pessoalzinho lá que acha que é alguma coisa. Tamo tudo ar vivo. Então se quiser, você vem assistir tudo a próxima vez, que é bem da hora, né, Deletro? Exatamente. É isso aí, gente. Mas então, vamos continuar aqui, que o bagulho vai demorar. E eu tô triste, porque vai demorar. Cadê? Nossa, e pior que eu achei 47, 48, 49 diamantes em bruto e mais 5. Então, mas vai demorar. Ah, eu tô triste. Falta muito, falta muito, falta muito, falta muito. Ah, vou cavar, vou cavar, vou cavar. Oi, gente. Voltamos. Bom, estou em 3 horas e 50 minutos aqui de live, no caso do Minerano. E no total agora temos 1 pack e 45 minérios de diamante. Eu tô pensando aqui, vai demorar muito. Eu tô, eu tô, eu tô louco. Tanto que eu vou dar uma pausa aqui pra gravar um outro vídeo com o Deletro aqui. Porque senão o nosso canal vai tá sem vídeo. O Deletro tá fazendo uma loucura lá no dele também. Tá, tá difícil, né, Deletro? Não, a gente tem que gravar o vídeo. A gente tem que parar o vídeo pra gravar outro vídeo, senão o canal fica sem vídeo. Ela é uma bagunceira. Uma bagunceira. Mas, Deletro, eu tô falando, cara. Eu vou pegar todos esses diamantes e vai ficar uma coisa louca. Porque, sabe o que eu ia fazer, Deletro? Eu não te contei, né? Você falou que ia dividir os diamantes com nós, né? Tem meio pack de diamante lá no tubal do presente que tu nem pegou. Eu peguei sim, ó. Peguei em vídeo. Tá lá, parado? Eu abri o baú hoje. O baú tá aqui, cara. Aí, tipo, lógico que não. Pega os diamantes e quebra o presente. Poxa, o diamante tá aqui mesmo, velho. Tá lá, hein? Tá vendo, gente? Mas, então, Deletro, eu vou fazer um beacon completo de bloco de diamante. Esse é o meu plano. Caraca, velho. Que doido. Que babaca, velho. Eu não tomei, velho. Eu lembro que a única vez que eu fiz isso na minha vida foi em um servidor que dava pra comprar o diamantinho lá com o dinheirinho, sabe? Mano, no Survive vai ser muito doido, cara. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu tô animado. Vai ser uma coisa legal, cara, sinceramente. Vale, velho. Mas dá bom, hein? Enfim, vou dar pausa aqui pra gravar outro vídeo. Editor, bom dia. Beleza, a gente achou muito diamante, pra ser sincero. Bem mais do que eu imaginava que a gente ia conseguir achar. Porém, eu já tô há mais de quatro horas minerando. Eu realmente não quero mais minerar por agora. Eu quero fazer mais projetos na Irmandade, ter mais coisa pra fazer. Então, depois de andar quase quatro mil blocos, eu vou parar um pouco. Em algum momento, eu vou fazer a loucura de sim minerar os dez, vinte, trinta, quarenta ou mil blocos, ou quantos precisar. Mas, não agora. Bom, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, aqui até, aqui, ó. Enfim. Nossa, mano. Caraca, me deu boi. Opa! É, acabou a caverna. Deixa eu subir aqui e daí eu explico pra vocês o que tá rolando. Ah, a gente veio pra aqui. Legal. Então, eu tava com o seguinte plano. Eu queria pegar uns três packs de blocos de diamante. Porém, eu percebi que vai demorar muito e... Eu quero postar vídeo todo dia. Então, eu vou deixar isso pra fazer. Eu vou fazer isso ainda, mas outro dia. Então, provavelmente vocês não sabem, mas o plano inicial desse vídeo era pegar três packs de blocos de diamante. E agora, eu... E depois, no caso, eu mudei o plano do vídeo pra fazer uma torre de diamante. Porque já vai dar uma adiantada na nossa vida. Enfim. Por enquanto, eu vou voltar pra casa. O problema é que eu tenho 14 fogos pra voar 6 mil blocos. Eu não sei se vai dar. Acho que é uma boa subida e depois ficar planando. Pronto. Ó, pelo que eu aprendi, se você ficar aqui bem nessa partinha aqui, ó, que tá, ó... A sua altura que você tá olhando fica olhando 5,7. Você cai o menos possível. Eu acho que é assim. Eu não tenho certeza. Enfim. Vou voltar pra casa. Vai demorar um pouco. Enquanto isso, deixa eu falar com você. Estou com planos de tentar conseguir alguma quantidade absurda de diamante. Porque eu quero fazer uma torre de diamante. É, eu acho legal. Porém, eu ainda não sei como fazer isso. A parte legal é que eu tô gravando todos os vídeos junto com vocês agora. Lá no siteinho roxo. Que é LGTJ, tá bom, gente? Então, vocês vão me dando umas ideias bem legais. Mas, por agora, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer vai ser realmente guardar esses diamantes pra fazer uma torre. E depois, eu vou planejar fazer a nossa fornalha industrial. Que vai ser muito útil, porque eu tenho muitos projetos que vai precisar de minério, bloco essas coisas. E nenhum deles eu tenho como fazer de forma rápida. Porque é muito chato e demorado queimar itens. Então, uma fornalha industrial vai ajudar bastante. Enfim, agora não tem muito o que fazer. Fora voltar pra casa, que vai demorar. Mas, se acabar os foguetes, no pior dos casos, eu desço, pego o meu Ender Shast, pego minha shulker e pego mais foguete. Mas, eu não quero, né? Só pra agilizar um pouco, né? Enfim, daqui a pouco eu volto. Deixa eu guardar todos esses minérios aqui que eu não vou usar. Tem essas shulkers de minério aqui também. Deixa eu ver aqui só pra mostrar pra vocês, né? Ó, tem isso daqui, isso daqui e isso daqui. Deu bastante coisa. Por enquanto, eu não vou usar nada. Só quero saber, é dos diamantes. Então, ó, vamos fazer uma torre muito legal. Não, sério, ó. Tá bom, gente, todo mundo, a partir de agora, ó, tem um pack e 50 diamantes. Para agora que você tá fazendo e comenta quantos diamantes você acha que vai dar. Não, não, pausa o vídeo e comenta. Não minta, tá bom? Se alguém acertar, eu falo no próximo vídeo. Mas, não é pra mentir, tá bom? Ó, ó, confio em vocês, hein? Faz ela aqui. Olha só, gente. Ostentação, fora do normal. E foi. Olha, deixa eu ver a altura desse negócio aqui. Meu Deus, olha a altura. Olha, eu tenho essa luz. Meu Deus do céu. Tô muito feliz. Tá, 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 tá. Ah, não tem um foguete pra subir lá. Calma, 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 calma. Aqui, pronto. Tá, vamos subir, vamos subir. Ai, não morri, beleza? Bom, agora o que vai acontecer é que eu vou quebrar todos esses diamantes aqui e vamos ver quantos diamantes que vai dar. Vai ser muito legal isso. Hum. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco diferente. Eu gravei junto com vocês, então, tipo, eu tô aprendendo ainda. O próximo vídeo vai ser um pouquinho mais legal porque vai ser a forneira industrial. Na minha opinião, eu prefiro, eu acho mais legal. Então, conto com vocês pra assistir. Pra deixar o like no vídeo. E é isso aí, gente. É nóis. E bora quebrar. Caraca, ficou até de noite. E bom, vocês viram o tanto de diamante que ficou. Agora a questão é quantos diamantes deu. Enfim, comentem aí no próximo vídeo. Logo no comecinho eu já conto pra vocês. Vamos ver se alguém acerta pra mandar o salve. Mas vou dar uma dica. Deu mais que um pack. Mas isso era meio óbvio, né? Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado. É nóis. E... Opa!